Tem plateia, TV Autêntica, a gente tá assim, Bruno Bernardi, no pique! Quem diria? No pique! No pique, no pique! Viu? O Avalone precisa ver isso. Ó, e as palmas, viu? E as palmas, as palmas, as palmas! No pique, no pique! Essa vai pro Avalone. Avalone sem dinheiro, se tiver. Minha parte em dinheiro. Minha parte em dinheiro.